Como fazer emojis? Cara, estou fazendo esse vídeo porque uma inscrita pediu para fazer o tutorial. Primeiro vou ensinar a fazer direto no YouTube. Clique em criar short. Coloque dois corações um do lado do outro no básico de um emoji card. Eu vou fazer o meu emoji, então não copiem mais. Podem considerar isso como um exemplo. Aí vê se é sua aposta. Para fazer no flipa-click é a mesma coisa, só é mais fácil. Se inscreva no canal. 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 Pronto.